Assinale a alternativa em que a frase redigida está em conformidade com a norma padrão de colocação pronominal da língua portuguesa. Então, eu preciso marcar a opção correta, segundo a norma culta da língua portuguesa, no quesito colocação pronominal. Aí você vai precisar lembrar de próclise, mesóclise, ênclise, essas situações de colocação pronominal. Então, vamos passo a passo, indicando por que sim e por que não. Vamos que vamos, povo meu. Tudo bem aí? O som está bom? O visual está bom? Então, vamos que vamos. Opção A. Vou trocar aqui e vou colocar a cor verde. Caso tenha tentado-se... Ah, eu quero chamar a sua atenção para esse tentado-se aqui. O pronome pessoal obliquátono, percebam, está depois do verbo. O pronome pessoal obliquátono depois do verbo é caso de ênclise. Só que nós temos aqui essa expressão verbal com a terminação ado. Adu, ada, ido, ida. São desinências que indicam que o verbo está no participio. Falado, falado, cantado, partido, falido. Todas as expressões verbais no participio. E segundo a norma culta da língua portuguesa, não pode haver ênclise com o verbo no participio. Então, a opção A está incorreta por conta disso. Tentado. Essa expressão verbal com a terminação ado está no participio. O pronome pessoal obliquátono está logo após o verbo no participio. Ou seja, ênclise. Regra. Não pode haver ênclise com o verbo no participio. Não pode haver ênclise com o verbo no participio. Não é a opção A, então. Amém ou misericórdia, povo meu? Fale aí comigo. Está fluindo, gente? Está fluindo? Ô, Angélica, gratidão. Gratidão. Boa tarde a todos aí, Rodrigo. Boa tarde a todos os presentes. Opção B. Descartei a opção A. Vou para a opção B. Em eventual falha de tentativa de conexão, envie um e-mail em que comunicar. Ah, enxenque aqui. Vou puxar a setinha. É um pronome relativo. Preposição em, mas o quê? Pronome relativo. Pronome relativo é fator proclítico. Pronome relativo exige a próclise, ou seja, a colocação do pronome pessoal oblicoátono anterior ao verbo. Aqui está posterior, em que A comunica. Em que A comunica. Então deverá haver próclise. Pronome relativo é fator proclítico. Pronome relativo é expressão atrativa exigindo a próclise. Então, por conta disso, não será a opção B. Amém, misericórdia, povo meu? Fale aí comigo por gentileza. Isso aí, Rodrigo. Ótimo. Que bom estar fluindo. Maravilha. Vamos que vamos. Opção C. Se tiver tentado... Não se assustem. Este C aqui, vou até trocar, para você não se confundir. Este C é uma conjunção condicional. Caso esteja, se estiver... Percebeu? Este C é uma conjunção condicional. Não é pronome pessoal oblíquo átomo. Então esqueça este C aqui no caso. Vamos seguir. Agora sim. Se estiver tentando conexão e não consegue a... Olha o não aqui, gente. Adverbio. O adverbio, da mesma forma que o pronome relativo, da mesma forma que o pronome demonstrativo, da mesma forma que o pronome indefinido, é fator proclítico. Exigirá a próclise. Então, não a consegue. Não a consegue. Então, eu descarto também a opção C. Amém, misericórdia, meu povo? Está fluindo? Então, vamos dar continuidade. Opção D. Em caso de conexão mal sucedida, há reporte por e-mail. Este A aqui é pronome pessoal oblíquo átomo. E vejam aqui a vírgula. Olha a vírgula aqui. Logo após a vírgula, não se usa pronome pessoal oblíquo átomo. Logo após a vírgula, não se usa pronome pessoal oblíquo átomo. Logo após a vírgula, não se usa pronome pessoal oblíquo átomo. Então, o certo seria reporte-a. Reporte-a. Então, por conta disso, não será a opção D. Amém, misericórdia, povo meu? Então, de A a D até agora, amém? Está fluindo, povo meu? Boa tarde, João Gilberto. Então, vamos à opção E. Vou trocar a cor. Vou colocar aqui o roxo. A conexão à rede pode falhar. E, nesse caso, comunique-se. Olha aqui. O pronome pessoal oblíquo átomo em clítico, ou seja, depois do verbo, não pode ser proclítico, porque temos aqui a vírgula. Logo, a opção E, olha aqui, é a solução para o nosso problema. Logo, a opção E é a solução para o nosso problema, em que a colocação pronominal está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Eco. É a solução para o nosso problema nesta primeira questão. Povo meu, amém ou misericórdia? Veja só, você que se prepara para a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vejam o material que o MPP está oferecendo a você. O investimento que você vai obter. Olha a graça, olha a bênção que você vai obter, querido. Vamos começar, mas fique até o final para você ver, hein? Não fique só nessa página, não. Não se atenha só a essa página, não. Vamos lá. Módulo de Matemática Básica, módulo de Matemática para PM São Paulo, módulo de Raciocínio Lógico para PM São Paulo, olha só. Módulo de Português para PM São Paulo, suporte ao aluno para tirar dúvidas da aula e questões, olha só, estou contando aqui, olha o que você vai obter. Olha a bênção. Bônus. Um, CTP de Português VUNESP. Dois, Sexe de Matemática para VUNESP. Três, Sexe de Português para VUNESP. Quatro, onze simulados para PM São Paulo. Cinco, e-book de Matemática e Raciocínio Lógico com 260 questões comentadas, povo meu, não é pouca coisa. Bônus seis, cronograma PM São Paulo. Aí você olhou aqui e vai fazer a soma, pode entrar uma atenção. Somando, já somamos aqui para você, dois mil duzentos e quarenta e sete reais. Porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, o MPP vai colocar para você o seguinte, você vai pagar doze vezes de R$33,76. Faça a conta aí, gente, faça a conta aí quanto é doze vezes R$33,76. Logo, isso aqui é uma bênção. Vejam só a redução, gente, vejam o material aqui que vocês vão obter, gente, por este valor aqui em doze vezes de R$33,76. Você quer a informação? Fala com a Suelen, a Suelen já colocou ali o link, a referência para você obter esse produto. Gente, aqui, vocês assistiram a aula do Renato, vocês assistiram a minha aula, aqui é bênção, aqui é vitória, aqui a gente fala sério, a gente direciona você da melhor forma possível. E você vai ter com este material aqui tudo detalhado para que você seja muito, muitíssimo bem-sucedido em seu concurso, em sua prova. Então, entre em contato aí, a Suelen já colocou o link aí referente à compra, à obtenção do material, ok? É muito bom. Repito, é muito bom. Aproveite esta oportunidade aqui, gente. Aproveite esta oportunidade aqui. Tem algum recado mais para a galera, Renato? Não, só que a noite tem mais dobradinha. Ah, e quero convidar a você à noite, às 19 horas, a partir das 19 horas, dobradinha MPP, às 19 horas com o Renato e às 20 horas comigo. e amanhã da mesma forma. Amanhã, às 19 horas comigo e às 20 horas com o Marcão. Então, todas as segundas e todas as terças, a partir das 19 horas, nós temos a dobradinha MPP, Matemática, Língua Portuguesa, Língua Portuguesa e Matemática. Queridos, que satisfação ter compartilhado esses momentos com vocês. E repito, não deixem de obter esse material aqui. É bênção para a sua vida. Amém? um forte abraço. E quem puder, até a noite. E quem não puder, até a próxima. Tchau, tchau.